Os modpacks do Minecraft são muito vastos, tendo diversas espadas, diversas armaduras, diversas dimensões e muito mais. E esse aqui é o meu museu. No vídeo de hoje, eu vou fazer a espada de todos os blocos do Minecraft e vou colocar ali dentro pra expor. Mais um episódio de Minecraft Odisseia. Finalmente, a volta do canal LGGJ. E aí gente, tudo bom com vocês? Eu tô bom. Mais um episódio de Minecraft Odisseia e pra quem não tá ligado, ficamos uns dias sem vídeos porque eu tirei um dente. Mas eu sou o Xuxu Beleza. Não é à toa que hoje eu comecei o nosso vídeo aqui no nosso museu. Pra quem não tá ligado na situação, aqui em Minecraft Odisseia eu tenho duas casas. A primeira que eu saio pela janela e meio que ela é literalmente a minha cara. Mas essa cara aqui bonita é minha base inicial. Por sinal é uma bagunça, tipo, tem um mini museu de espada na minha cabeça aqui. Seria isso equivalente a uns grampos de cabelo? Não sei. E a outra é entrando nesse teleporte. A minha base que ainda tá em construção, que é a minha base aqui no Aether. Por enquanto, nela eu já tenho um museu, que hoje a gente vai colocar coisas nele. Que no caso é pra colocar todas as minhas armaduras do Aether, todas as minhas espadas lendárias. Menos essas duas que eu tô usando e todas as outras várias que nós vamos fazer hoje. Tipo assim, várias mesmo. Além disso, a nossa base tem outras áreas pra expandir também, fora as outras várias que eu nem construí ainda. Mas hoje vamos dar utilidade pra área que eu já tô mexendo, que é o museu. Por sinal, teve alguns vídeos durante essa semana no canal. Então não parece, mas eu já estou há sete dias sem entrar no servidor. Como eu sabia que ia tirar o dente, eu adiantei alguns vídeos pra não ficar tão assim sem. Será que mudou alguma coisa aqui? Ó, aqui nada. Na base da Dina, nada. Na base do Dino, nada. Pra cá também não parece que mudou muita coisa. Mas eu vim aqui na minha loja e olha isso. Aqui mudou. Alguém fez algum caminho pela cidade. Caraca, que da hora. Ó, nossa, tá bem bonito. O que será que fez? Ó, tamo junto, pelo amor de Deus. Sei quem que fez, não sei. Mas pelo amor de Deus, ó que da hora. Tá tudo conectado agora. Ó, dá até vontade de fazer mais loja. Ih, peraí. Que efeito que aquele ali? Voo 1. Ó, eu acabei de tirar a minha asa e eu tô voando igual no criativo. Caraca, que da hora. É, realmente estão trabalhando aqui na cidade. Gostei de... Nossa, caraca, isso aqui foi legal de ver, eu gostei. Por sinal, colocaram uma cigarra aqui na minha loja. Barulho. Tirei, tirei. De qualquer forma, como hoje nós vamos fazer um bilhão de espada pra colocar no nosso museu. Uma boa maneira de começar é levando as que a gente já tem. E olha, já de cara aqui no museu, eu acho que essa primeira parte que já podia ser pra essas espadas. No caso, eu vou ter que fazer vários pedestais também pra colocar todas as outras espadas que a gente vai fazer hoje. Que pra ser sincero, não é um problema. Eu acho que vai ficar bem legal. Mas bom, agora as espadas que eu tinha já foram. E eu quero aproveitar também e colocar todas as armaduras que eu tenho. Só pra gente ter uma ideia de como vai ficar. Daí, a partir daí, a gente começa o próximo passo. Que é fazer as espadas novas. E pra fazer isso, na real, é bem fácil. Primeiro, aqui em cima não tem mais nada guardado. Segundo, eu venho no meu sistema de baús e escrevo arroba a Eder. E eu vou ter que pegar todas as armaduras completas. O problema é que é muita armadura. Não vai caber tudo aqui de uma vez no meu inventário. Tá, primeiro eu vou levar as armaduras que eu já consegui juntar aqui no meu inventário. Porém, tem várias outras pra levar ainda. E aí, que entra o problema? Eu posso colocar, por exemplo, elas aqui nessa fileira. Eu posso colocá-la aqui naquele muro. Se bem que, acho que é aqui que vai ficar legal. Essa armadura aqui é verde e ela não destaca tanto. Então, eu tô colocando ela aqui já. Mas essas armaduras que eu sei que vai destacar mais, como por exemplo, essa da valquíria. Eu vou colocar em umas partes que aparecem mais aqui da nossa decoração. Ó, já tá virando ao. Mas, ainda faltam várias armaduras. Ó, se liga que legal. Coloquei as espadas aqui bonitinhas. Ó, as espadas do Eder que eu tenho. E as armaduras, coincidentemente, deu certinho todas elas pros locais que eu coloquei estande de armadura. Não sobrou e nem faltou nenhuma. Legal, né? Até agora, meu plano é tirar todas essas lajes aqui. Aí, a gente vai colocando o pedestal. E após isso, a gente vai começar a coletar as novas espadas que a gente vai fazer hoje pra colocar aqui. E vai ficar muito doido. Por sinal, eu tô tirando também esses alçapão aqui de bétula. Porque eles não ficaram tão legais. Mas, olha agora já a diferença que tá dando. Imagina quando eu tiver as espadas. Fora aqui no meio com as armaduras. Tá ficando legal. Enfim, de colocar as armaduras e espadas que eu já tinha, já terminamos. Agora, está na hora da gente ir atrás das espadas novas. Por sinal, você que tá vendo o vídeo aí, não esquece. Deixa o gostei e se inscreve. Pode parecer bobeira, mas ajuda demais o canal. E assim o YouTube vai saber que você curte os vídeos e vai mandar mais deles pra você. Bom, se é a espada que você queria, é a espada que vocês vão ter. Olha quanta espada eu separei pra fazer. E tem duas páginas. O museu vai ficar muito legal. Isso que não coloquei ainda, mas no futuro eu quero colocar troféus também de imóveis no nosso museu, né? Porque se a gente vier aqui nele e dar uma boa olhada, a real é que espaço nesse museu não falta. Por exemplo, aqui vai ter vários pedestais pra espadas. Talvez a gente ocupe tudo que tem aqui, não tenho certeza. Mas tem vários pilares, paredes e locais que cabem em troféus. Então, tipo assim, realmente espaço não falta. Pô, dá pra colocar nessas quininhas aqui, ó, ia ficar muito doido. Tô animado, tô animado. Nossa, que projeto legal, né? Tá, mas agora de verdade eu vou começar a fazer as primeiras espadas. E eu acho que o mais prático é ver quais a gente já consegue fazer. E olha, vira aqui no nosso sistema de baús, deve ter alguma que é fácil. Por exemplo, tem uma espada de netherrack. Eu não tenho pedregulho pra fazer uma espada de pedregulho. Eu tenho 13 mil pedras. Eu não tenho um pedregulho. Eu tenho quase 500 diamantes. Eu não tenho um pedregulho. Bom, tem um pedregulho agora. Onde já se viu? Bom, espada de netherrack. Por sinal, essa espada dá um... Uou, caraca, dá um dano bom, hein? É, mas ela é só uma das várias que a gente vai fazer hoje. Então, vamos continuar isso. Mas de volta aqui no nosso baú tem várias outras espadas legais. Como, por exemplo, essa simples espada de carvão. Ela é bem parecida com a minha espada lendária. Porque quando eu atinge alguém, dá o efeito de cegueira. O que torna bem legal, na real. Outra bem da hora é a de redstone. Porque ela tem três efeitos. Além dela ser da hora demais de redstone. Quando eu bato em alguém, ela dá muito dano. E ela dá fome e faz a pessoa minerar lento. Que é aquele negócio de você quebrar o bloco e ir devagarinho. E quando eu clico com o direito, eu ganho o efeito de velocidade. Inclusive, tem duas espadas que eu já tenho prontas aqui na minha mochila. Que é a espada de lápis lazuli. E a de soul sand. A de lápis lazuli é bem legal. Porque quando eu bato em algum mob, ela me dá experiência. Olha a subida ali, ó. Da hora, né? E quando a gente bate nesse boneco de teste, a durabilidade do item não gasta. Então, meio que... É uma forma infinita. Ah, troquei de chapéu. É que já passou Halloween, né? Troquei chapéu. A outra é a de soul sand. A gente chegou a usar um pouco ela nessa série aqui. Porque não começa a ser uma espada boa. Ela dá cegueira no inimigo. E 10% de chance de dar o efeito de Wither. Ó o Wither ali, ó. Então, eu posso tirar essas duas aqui da lista. Foi. Por sinal, se a gente colocar elas aqui, a gente já vai ter arrumado mais uma fileira aí, ó. Tá aí. Mas ainda tem muito pra ir. E é mais do que isso daqui, tá? Eu tava dando uma olhada aqui enquanto isso. E a gente tem várias espadas que tem esse nome Torn. Ou Torn, não sei dizer. E todas elas a gente usa pedra. Ou uma espada de pedra. Ou até uma diamante com espinhos de guardia. E pra ser sincero, eu achei uma espada interessante de se ir atrás agora. Porque, primeiro, a gente vai poder usar a Jorogumo. A nossa espada roxa. Que tem, literalmente, saque 10. O que faz com que os mobs dropem mais coisas. E também a gente vai acabar indo pro Monumento do Oceano. Que eu acho que até agora eu não fui nenhum. Bom, de acordo com a minha bússola, diz que vai ter um aqui a 900 blocos. Então, é bugar tudo quando eu vou assim. E chegamos. Bom, teoricamente, é só derrotar os Guardians que vai dropar, né? Vamos ver. Toma. Guardian Spike. Ah, mas não é o que eu precisava ali, não. Tá, tô derrotando alguns outros aqui. Ah, agora veio. Boa. Tá, eu fiz as contas. E eu preciso de exatamente 24 unidades. Assim, eu acho que não deve ser tão difícil de conseguir, né? Só pelo fato de a gente ter vários espalhados aqui pro oceano, acho que já facilita um pouco. Eu acho que é por causa daquilo ali, ó, que tem no montão. Eu acho que esse parça aqui, ó, acabou derrotando os bichos que estavam aqui. Bom, venha. Tome. Tome. Ué, mas já? Enfim, vamos derrotando aqui. Eu já tenho 7. Eu preciso juntar 24. Tome. 9. O que dá pra fazer também é eu cavar aqui nessa dungeon e ver se aqui dentro nasce mais, né? Por sinal, tá nascendo. Ó, estou com 17. Eu acho que eu precisava de 16, cara. Bom, se faltar, eu volto aqui porque tá sendo fácil conseguir até. Agora tá pegando umas esponjas que são raras? E se faltar algo, a gente vê agora. Mas a princípio eu peguei esponja, um troféu de guarda, que eu posso usar depois. E um montão de tralha. Bom, primeira espada. Eu não acredito que eu cheguei a esse ponto, mas eu definitivamente tô fazendo uma pausa pra vir roubar pedra de mim mesmo porque tá faltando no meu barro pedregulho. Pronto. O bom é que eu tenho muito pedregulho aqui. Tá, vamos pra casa de novo que eu cheguei. Pronto. Mais uma espada. Agora de ferro. Agora de diamante. Tem a de madeira. Tem uma de guarda, mas ela vai usar alguns blocos que eu não tenho ainda. Mas que eu posso ter daqui a pouco. É, pelo que eu vi do oceano, tem a espada de guarda e a versão tunada dela. Que é a do Elden Guarda. Bom, pra conseguir ela, eu presidi ou o olho do Ender Dragon. E esses itens, ou achar o coração do mar no próprio tesouro do Minecraft. Já que eu me decidi que eu vou pegar todas as espadas de guarda agora, tô dando uma voada aqui pelo oceano pra achar esses barcos. E... Não. E... Acho que é esse. Interessante. No mapa do tesouro, no Minecraft normal, assim que você pega o mapa da mão, ele já fala onde tem o tesouro. E aqui nesse modpack, não. Ele fica escaneando, ó. Tá vendo esse barulho? Até ele achar alguma coisa. Com pensação, eu achei uma vila diferente, hein. Tem uma cobra do deserto. E esse lugar aqui é diferenciado, eu diria. Tem até uma meia cora do deserto aqui. Opa, o mapa funcionou. Tá, primeiro a gente vai ter que ir pro norte e um pouquinho pra direita. Então vamos voando aqui rapidão. Opa, até passei. Estamos perto. Deve ser aqui. Ah, alguém é uma conquista, mas eu não tô vendo nenhum baú aqui não. Ok. Então eu consegui o coração do mar. Não tá igual a gente tá acostumado. Quem sabe derrotando um guarda. Bom, vamos entrar aqui no templo dele e vamos derrotar o chefão. Tome, tome. Dropou. Bom, então é só derrotar mais três. Dois. E aqui direito, isso são mais três. Por sinal, eu vou precisar de mais esponjas. Então já vou aproveitar pra pegar aqui. E eu tô dando uma andada aqui pelos arredores do monumento pra ver se eu acho mais algum chefão. Tudo, um elevador. Ó, eu acabei de ganhar um efeito do guarda. Então, aqui tem um. Eu só não sei aonde. Opa, boa tarde. Uma, duas, foi. É, mas o coração do mar acabou que não dropou. Então ele não é 100%. Tá, tudo bem. Então, uma espada de guarda a gente já consegue fazer. Vamos fazer ela e vamos continuar fazendo as outras. Aproveitar e guardar tudo isso daqui. Oh, ganhou um tridente. Legal. Pronto. Um aqueduto que vai virar a Guardian Sword. Que, por sinal, essa espada nas mãos é muito boa. Se liga, deixa eu ir pra água. Ó, quando eu tô na água com ela, eu ganho. Respiração aquática, graça do golfinho, proteção do mar e força. Ah, eu basicamente fico mortal, né? Ah, por sinal, deixa eu aproveitar esse mesmo de coral. E deixa eu pegar um pouquinho de cada tipo de coral que tem. Eu acho que a gente consegue fazer todas as espadas de coral já também. Ó, azul foi. Rosa foi. Roxa foi. Vermelha foi. E amarela foi. Só mexendo com o oceano, a gente fez 11 espadas. Caraca, legal. Vamos colocá-las lá no museu também. E olha essa espada de Guardian que da hora. Além dela dar vários efeitos, ela pisca, né? Porque é o Guardian, literalmente. Deixa eu colocar até aqui, ó, pra dar mais destaque. As espadas de corais, eu tenho que ser rápido de ficar colocando elas aqui, ó, no pedestal. Porque a cada segundo que elas estão na minha mão e não estão na água, elas vão estragando. Mas, ó, temos quatro fileiras de espada aqui. E aqui só tem uma por enquanto. Mas ainda tem muitas espadas pra gente coletar hoje. E o museu vai ficar da hora. Como cada hora eu tô fazendo mais espadas de uma vez, eu quero tentar agora fazer 15 espadas de uma vez. Eu não sei se vai dar muito certo. Sabe strawberry, morango, batata doce? Até hoje eu não entendo porque eu mente deu esse nome pra você. Mas, enfim. Tem algumas espadas aqui que não parecem tão complicadas. Como, por exemplo, uma espada de bambu. Eu não tenho bambu? Não tenho. Mas, o nosso tridente, ele evoluiu. Ele agora tem correntes A2. Pra efeitos comparativos, eu vou mostrar pra vocês o que muda. Correntes A1, eu vou nessa velocidade pra casa do mente. E com correntes A2, eu vou nessa velocidade pra casa do mente. Não sei se pra vocês faz tanta diferença, mas na hora de fazer um percurso longe, por exemplo, faz muita diferença. E isso vai ser muito bom. Porque a gente vai poder usar o nosso tridente pra gente voar bem longe até achar uma floresta de bambu e pegar vários pra fazer espada. Na real, só precisa de dois. Então, vai ser fácil. Ó, gente. Seguinte, eu tô fazendo essa enrolação aqui no vídeo pra ver se vocês se tocam. Mas tem o bambu na minha janela aqui, mano. Se tem alguém que tava pensando, nossa, esse tridente vai ser muito bom pra buscar o bambu. Você está moscando, gente. Você está moscando. Tem aqui na janela, gente. Espada de bambu. De slime. E vou fazer todas elas e depois a gente testa. Agora sim o tridente vai ser útil. A gente vai voar. Olha no mapa a velocidade, ó. Cacto. Espada de cacto. De areia. Agora eu volto rapidinho pro deserto ali. Nossa, é bem rápido. É mais rápido do que eu imaginava definitivamente. Deixa eu até dormir aqui. Eu preciso fazer um vídeo ficando imortal. Daí isso vai parar de acontecer. E eu sei o jeito que ninguém fez no servidor. Vai ser legal. Depois a gente faz. Agora eu tenho que buscar minhas coisas ali. Pelo amor de Deus. Tô chegando aqui nos meus itens. Ele tá bem ali. Vai dar tudo certo, eu acho. Vou pegar umas terras aqui. Mas eu acho que isso foi um sinal pra além de fazer espadas e melhorar a base. A gente precisa também ficar mais forte. Prontinho. Eu acho surreal que eu uso tanto item de tanto mod. Que nem cabe tudo numa inventária. Bom, o que eu tava vindo fazer era pegar areia. Olá galera. Pera aí. Cadê a minha picareta de diamante? Olha, faltou item no chão aqui, ó. Olha aqui. Tem mais algo? Sorte que eu senti falta, hein. Bom, espada de areia vermelha. De arenito e arenito vermelho. E espadita de argila. E uma espada de sangue de wither. Que eu uso onço de wither e frasco de vidro. Bom, eu já já rodei o wither, então eu tenho os dois. Então espada de wither, que ela é meio corrompida. Mas vamos fazer essas espadas e depois a gente vê ela direito. Vou fazer outra espada de carvão. Pra poder fazer uma espada de fornalha. E uma espada de alói. Que eu acho que não serve pra nada. Uma que usa várias coisas de esmeralda. Que legal. Usa graveto, bloco e esmeralda normal. A de prismarine. A espada derretida. De vidro. De água. Passo pela minha janela. Vou voar até ali. Tome. Pega uma lava. Tome. Espada de lava. De quartzo. De pedra luminosa. E com isso nós fizemos 18 espadas. Legal. Bom, a espada... Eita, tá. Essa espada derretida, além de tacar fogo no inimigo, ela se desgasta na minha mão. Então deixa ela quieta aqui. A de sedição de vermelho é uma espada normal. A de bambu. Uma espada porcaria. A de água. Nada. Hidratou. A de lava esquentou. A de quartzo, nada. A de pedra luminosa, dá um daninho... Uh, deu... Uh, agora gostei. Que da hora. E a de argila. A espada de argila, na hora, bem roubada. Ela remove qualquer efeito da pessoa. Então vamos supor que... Tô batalhando com alguém que tem, sei lá. Força 500. Se eu venho aqui e tome. A pessoa não tem mais. A espada de wither, meio óbvio. A espada de fornalha. Ela esquenta o item da minha sedinha da mão. Contanto que eu tenha carvão, como vocês viram aqui. Estranho, mas funcional. A de aloe. Dá um dano alto, mas nada mais que isso. Até porque ela é feita de uma mistura de ferro com ouro só. A de esmeralda faz a gente ficar com pressa. Então a gente consegue minerar mais rápido. Então dá pra chegar na segunda mão e misturar. Eita. Com a picareta, como vocês viram. E a de prismarine, normalmente ela é fraca. Mas tá escrito aqui que se eu bater num guardião com ela, ela vai dar mais de 20 de dano. Vai dar 20 de dano a mais. Somando 30, então. A de slime vai trazer a pessoa pra mim. No caso, com ele não funciona. E vai dar náusea. Clica com o direito e vai precisar pular mais alto. Eita, que legal. Foram bastantes espadas que a gente acabou de fazer e testar. Tem algumas bastantes ainda pra fazer. E ver os efeitos dela. Mas por agora, vamos guardar essas daqui aqui. Percebi uma coisa. Faltou a espada de vidro normal vazia. Deixa eu fazer ela. Pô, tem que fazer todas, né? É um museu, pô. Ai, gente. Vocês nem sabem. Nem contei pra vocês. Mas esse vídeo aqui, eu tô gravando sem o meu... Ué, como faz espada de vidro? Aqui, foi. Eu nem contei pra vocês, mas esse vídeo aqui eu tô gravando sem o meu fone de ouvido. Porque eu tirei o meu dente. Eu tô em recuperação. Tanto que eu tô gravando esse vídeo na maior cama do mundo. Mas eu tô animado, porque eu já tô bem. Só que eu não posso usar fone. Porque o fone, ele dá uma apertadinha na cabeça, né? Pra ele ficar preso e não cair. E daí, isso incomoda, sabe? Daí, dói um pouquinho. Aí, eu tô gravando sem ouvir nada, né? Aí, do nada, o pessoal vem falar comigo aqui no servidor. O MADE, o DELETE, os dinos. Tá mó erdoca. Eu não posso responder ninguém, porque eu não tô ouvindo. Eu mando no chat e não tô ouvindo. Foi mó. Eles perguntam se eu tenho algum item. Eu falo, tem ou não? Eu tô porra. Então, eles saem de perto falando como se eu estivesse escutando. E quando alguém fala, fica esse íconezinho ali embaixo, tá vendo? E daí, ó, eles vão falando, eu não tô ouvindo nada. E eles acham que eu tô ouvindo. Eu acabei de falar, eu não tô ouvindo. Ó, pera aí, acabei de fazer um montão de espada e eu nem vi. Olha daqui de cima, aqui na hora, a visão que tá ficando. Ô, tô gostando disso. Tô gostando disso. Tem um lugar de respeito esse museu. Tá, deixa eu fazer mais espadas agora, porque é meu vício. É meu vício fazer espada. Eu tava dando uma olhada aqui. Eu tenho uma espada congelada. Que pra fazer ela, eu uso bloco de neve e gelo compactado. A neve é fácil. Eu pego ali. Assim, peguei. O maior problema é o gelo. Pra fazer ele, eu tenho que ligar a energia elétrica da minha geladeira. Coloco um balde da água. E depois de um tempo, aqui no freezer. Que é a geladeira de rico. Freezer embaixo. Pra virar um gelo. Eu daí pego o gelo, deixo ele aqui e espera. Mano, pra ser mais rico isso aqui, poderia ter geladeira de duas portas, né? Se um dia tiver mais geladeira de duas portas, a gente promete que eu mostro uma foto aqui. Nossa, que sonho, né, gente? Que sonho. Enfim, ó. Tá fazendo aqui. E, e... Voa lá. Gelo compactado. Misturando tudo, temos a espada congelada. Uh, da hora. Mas eu quero seguir o que nós já estávamos fazendo. De faz várias espadas e depois testa. Eu acho que é mais legal do que fazer uma e testar, sabe? Porque a gente testa várias de uma vez. Então, vou fazer várias aqui. E aí eu mostro o craft delas também. Eu fiz algumas espadas. Nossa, tem umas que são muito gigantes. Sobrou algumas pra fazenda que eu não consegui. E tem algumas que não tinham craft. Mas tudo bem. Vamos testar todas. Tem a Temer e Sword. Ué? Como tá se eu bater no mente com essa espada? Calma aí, calma aí. O problema é que eu tô sem fone. Eu não vou conseguir ouvir o mente, né? Mas acho que ele não vai ligar não, né? Vamos testar. Tome. Do nada. Ele falou alguma coisa? Comecei lá de novo. Do nada de novo. Você não falou alguma coisa, LG? Deixa eu falar. Você não fala, né? Ó, eu tô em cima, ó. Ah, o quê? Perda, eu fiz cinco. Como assim? Pra mim não. Tá bem, LG? Gente, eu não consegui escutar o que o mente fala. Mas essa foi a espada. Esse foi o teste. O mente falou alguma coisa. Vocês sabem. O editor colocou aí no vídeo. Legendou também. Eu não sei. Boa sorte pra mim. Tem a espada de bafo do dragão. Porque ela dá dano mágico. A de neptilium grab sword. Que dá muito dano. Dá mais dano em criatura de água. E pra fazer, usa um graveto. Tem a espada de beacon. Que dá muito dano. E se eu tiver algum minério no meu inventário. Uh, dá efeito de beacon. Ó, no caso deu força 2. Da hora. Tem a copper digsol. Não faz nada. É bonita. A de aranha. Uou, essa eu gostei. Tá veneno. De breasthead turner. Olha, tá girando. Da hora. Pera aí. Vamos voltar no mente lá. Testar de novo mesmo. Que eu não tô escutando ele. É bem blente. Como é que você fez isso? Isso eu ouviu ele gritando. É bem blente. LG, 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 LG. Você tem muita carne de zumbi na sua móvel. Você joga fora. Digita. Não sei. Uh, ele não joga fora. Pega tudo. É presente. Ah, entendi. O mente veio pegar umas carnes zumbi aqui. Por último. Ah, você que não já sabe, né? Espada de gelo que dá lentidão. Temos várias outras pra testar, como a Rottenfish Happier, da Náusea. A Pyro, da Fogo. A Ronicombe. Dá lentidão e faz minerar devagar, porque ela é de mel. A de Nether, Catalyze Sword. Ela dá fogo e efeito de Wither. Se eu clicar com o direito, ela é igual àquela espada de fornalha. E se ela estiver na minha mão, ela me dá resistência ao fogo e força se eu estiver no Nether. Roubada. Bom, tem uma aqui que o jogo fala no chat quando eu uso. Será que fala pra todo mundo ou só pra mim? Boa pergunta. Tem uma espada de Wither, mas ela não vou usar porque eu tô falando que ela quebra blocos à minha volta. E eu não quero isso. Espada de Endstore. E tem a espada de cristal, que tem 20% de chance dela explodir. Eu não vou testar isso nem ferrando. Eu amo muito minha base pra destragar ela. Nossa, mas tá com fogo infinito aqui, né? Pronto. Espada de Enderman. É. É uma espada. Tome. A de cogumelo. Tome. Bem fraca. Tem a de Valhalla. Que quando acerta o inimigo ele começa a levitar. Obviamente a gente vai testar se ela funciona num player. Funciona. Ah, e tem a espada de magma, que taca fogo também. Vamos testar. Tem uma espada aqui, ó, de Gash. Au. Que ela diz que era bola de fogo. Só que eu acho que... Só que é meio aleatório. Então tá, né? E é isso. Resta agora as espadas difíceis. Como a espada de diamante bugado. Que usa 3 estrelas do Nether. Mais 4 sinalizadores. Que vai dar trabalho. A de cogumelo do Nether que é meio tanto faz. A espada do choro que é tanto faz. A de spook que é super boa. A de ametis que é super legal já usamos também. E a pyro que dá fogo. Pera aí, já não tinha feito a pyro? Não. Então deixa eu fazer essas últimas aqui. E a gente testa as elas. A real é que nenhuma delas dá nenhum efeito interessante. A única que vale a pena testar é de diamante bugado. Porque tem 30 de dano nessa espada. Que é muito comparado com uma espada normal. Que é 7. Mas ela tem 20% de chance de quando eu bater virar uma espada normal. Eu quero testar. Eu fiz todas as espadas. E eu confesso que eu estou com medo. Tô testando elas aqui. Olha o barulho da espada. É um ghast chorando. A pyro obviamente taca fogo. E eu não gastei muito tempo testando essas espadas. Porque a única que eu quero testar de verdade é essa. 32 de dano e ela não transformou. Tome de novo. De novo. De novo. Chega, deixa essa minha sorte. Chega, chega, chega. Bom, com isso todas as espadas que eram craftáveis estão feitas. Vou posicioná-las aqui. É muita espada surreal. Olha essa aqui que da hora. Espada de sinalizador. Ó, outra aqui daorona. É, foi. Agora sim, oficialmente, coloquei todas as espadas. Olha aquela ali que engraçada. Vale uma ressalva que eu fiz todas as espadas do Use of the Swords. Que são as espadas meio que lendárias. Que do mod pack com efeitos únicos. Se vocês quiserem, eu posso completar o museu com mais espadas de mais mods. Até porque tem. Mas por agora, como vocês podem ver, tanto aqui quanto ali. E nossas armaduras. Temos muitas espadas e o nosso museu está virando algo finalmente. Agora, eu acho que uma ideia boa seria eu ir atrás de me tornar imortal. Por causa que... Bom, vocês já perceberam que eu estou precisando, né? Tchau, tchau.